Os arrombadores entraram na escola, cerrando as grades laterais de proteção neste ponto. Três barras de ferro foram cerradas e, vencida a barreira física, entraram na escola, levando dois televisores e alguns brinquedos. Além de provocarem vários estragos na estrutura do CEMEI do bairro Planalto. Nas escolas municipais, os CEMEIs têm sido vítimas da visita dos criminosos com certa frequência aqui em Pato Branco. E, desta vez, novamente o registro de prejuízos aqui no CEMEI do bairro Planalto, em Pato Branco. A professora Tânia Maria dos Santos, que é a coordenadora aqui do CEMEI, não é, professora? Sim. Infelizmente, levaram o quê da escola? Levaram duas TVs, uma que estava aqui no Saguão, juntamente com um DVD. Invadiram uma sala, levaram uma TV também da sala, a salinha dos brinquedos das crianças, levaram alguns brinquedos, alguns jogaram no pátio, né? Eles arrombaram a porta lateral com grades, cortaram, cerraram as grades e adentraram. Foi o que nós verificamos. É a primeira vez que entram na escola? Eu assumi o CEMEI em março, é a primeira vez que entram aqui na minha gestão. Mas já arrombaram outras vezes, segundo o relato das meninas. E também, na lateral, roubaram até os canos do ar-condicionado. Uma coisa que não vai ter nem valor comercial, né? Não. Só para destruir. Só para destruir. A senhora lembra das características dos televisores, dos equipamentos levados, para que se alguém avistar, chamar a polícia, tem lá que... É, no Saguão tinha uma TV LED 40 polegadas e na sala uma TV Fiulco 32 polegadas. A de 40 polegadas, a senhora lembra a marca? É, LG. LG. LG 40 polegadas e Fiulco? E Fiulco 32 polegadas. 32 polegadas. Aham, TVs de LED. Professora, agora as crianças afastadas, né? Por causa da pandemia, mas são equipamentos que, além do seu valor econômico, obviamente, tem um valor extraordinário para as atividades da escola. Sim, são equipamentos que servem para os trabalhos com as crianças, né? Para distração, para lazer, né? E eles são fundamentais para o CEMEI, né? São importantes, além do valor financeiro, né? Para repor isso, muita dificuldade para a associação de pais e mestres. É, tem associação, mas também até mesmo porque é uma lesão do dinheiro público, né?